Passos dentro desta sessão, primeiro que será da diretoria do LACNOG, depois teremos uma apresentação magistral, depois teremos o encerramento do Hackathon e finalmente uma comunicação já do Comitê de Programas do LACNOG. Para começar esta sessão, na parte correspondente ao relatório que fará a diretoria do LACNIC, está aqui conosco Erika Bega, engenheira, membro da diretoria do LACNOG, que eu convido a vir aqui ao palco para fazer a sua apresentação. Então, dentro da diretoria do LACNOG, temos a tesoureira da diretoria, mulher que administra os recursos, portanto, é mais poderosa ainda. Portanto, o aplauso para ela. Muito bem, obrigada, Jorge, pela apresentação. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço do LACNOG dentro do evento LACNI 41. A apresentação que eu vou fazer agora será para mudar aqui como são as atividades diárias da diretoria do LACNOG, a partir da perspectiva da diretoria do LACNOG, para que, bom, os que não nos conheçam, nos conheçam agora. Queremos também contar algumas coisas novas, aqueles que já nos conhecem ou que não sabem muito sobre as operações do LACNOG, sua função e missão, para que se aproximem de nós e se unam ao nosso grupo. Muito bem, LACNOG é um grupo de operadores de rede da América Latina e do Caribe. LACNOG é uma associação civil de caráter internacional sem fins de lucro. A sede do LACNOG fica na Casa da Internet, em Montevideo, Uruguai, na mesma sede onde fica o LACNIC. Esta organização, esta associação civil, como comento, está formada por atores da internet da região. É uma participação pessoal, não como organização. E está muito claro que todas as participações do LACNOG são feitas sem pagar membros, ao contrário de outras organizações da região. O LACNOG está fazendo 14 anos desde a sua criação. Nós focamos em unir essas pessoas, esses operadores de rede dos diferentes países da região, para trocar experiências, poder participar e desenvolver eventos em diferentes cidades da região, para procurar fortalecer esses vínculos entre os operadores de rede e os profissionais afins nas questões tratadas em termos de operação na internet. Tentamos e procuramos estabelecer uma associação referente a todas essas áreas que se referem às áreas de operação da internet. contribuímos com o nosso trabalho, nosso tempo, de forma voluntária e também nosso conhecimento para fomentar toda a geração de conhecimento e contribuir com o nosso grão de areia para a inovação e realizar apoios a toda a adoção dos novos protocolos, protocolos padrões e boas práticas das operadoras na região. Os nossos objetivos, já comentei com vários antes, nós apresentamos ou tentamos levar adiante essa visão técnica diante de organismos internacionais e pontos de vista relativos às necessidades sobre o trabalho das operadoras de rede na região. Compartilhamos recomendações, boas práticas operacionais, respondemos às necessidades dos operadores que se aproximam dos diferentes grupos de trabalho. Vocês verão isso mais adiante. Seja em termos de capacitação, documentação requerida ou participação. apoio aos diferentes eventos desenvolvidos na região também. A cultura organizacional que nós temos no LACNOG. Bom, tem a ver com todo o trabalho que fazemos no LACNOG que é feito voluntariamente. a maior parte das atividades que realizamos em geral, ou seja, presencialmente ou remota, nós realizamos o nosso trabalho em toda a região com muito esforço e grande parte da geração de conteúdo que fazemos é feito por cada um dos membros de forma não presencial. Nós respeitamos e apoiamos a diversidade cultural, a comunicação efetiva e o comportamento ético entre o grupo Geraldo LACNOG e todos os operadores que podem nos ajudar com o nosso trabalho. E sempre que nos aproximamos dos diferentes grupos que temos, os nossos compromissos, como eu digo, são, em realidade, contribuir com o serviço voluntário para a comunidade com inovação, honestidade e responsabilidade na hora de realizar o nosso trabalho com o apoio regional que temos. Quais são os componentes da organização do LACNOG? Nós queremos demonstrar que aqui temos quatro grandes grupos, o comitê de programa, que é encarregado de desenvolver toda a agenda que temos nesses espaços, o espaço que estamos abrindo hoje, neste evento, a grande agenda que temos nos eventos quanto ao segundo evento do ano, que é o evento de outubro, se encarregam de todos os conteúdos da seleção dos trabalhos que vocês mandam quando se faz essa convocação para os trabalhos, que com certeza o Jorge fará como membro já há tempos do programa, do comitê de programas do LACNOG. Temos o programa da organização, nós, da diretoria, dirigimos a organização, como eu disse, é uma organização estabelecida, formalmente estabelecida, e nós nos encarregamos de ter os recursos para a geração de todas as atividades que desenvolvemos no LACNOG e o apoio a este evento e a participação que temos como LACNOG nos dois eventos do ano. Temos os grupos de trabalho, esses grupos estão divididos e trabalham em temáticas específicas, eu já vou falar um pouco mais sobre elas mais adiante, o modo como cada grupo de trabalho funciona com um diretor, um chair, a partir daí as pessoas da comunidade se unem para dar sua contribuição aos grupos de trabalho. A comunidade são todas as pessoas que interagem com os serviços que oferecemos, tanto solicitando-os e aproximando-os de nós para que os apoiemos, mas também unindo-se como voluntários com o conhecimento de seu trabalho para o que fazemos como LACNOG. Como nós contribuímos com valor no LACNOG, temos uma colaboração em nível regional. Como LACNOG, trabalhamos com todos os operadores de rede da parte da América Latina e do Caribe. Esta área que vocês veem em amarelo é a área que nós cobrimos com o nosso grupo de trabalho e com as contribuições que fazemos aos diferentes operadores de rede. Atualmente, temos 11 grupos de trabalho. Já temos 13 e meio, quase 14, porque hoje terminamos eventos internacionais realizados nos nossos 14 anos de vida e temos mais de 60 voluntários atualmente que trabalham na organização de forma voluntária. Temos 60 voluntários ou 60 membros que temos aí de forma voluntária que estão divididos entre a diretoria, grupos de trabalho, comitê de programa e o staff. Que temos para o desenvolvimento de página web, comunicações, notificações enviadas e também trabalhos que são enviados para a comunidade. Compartilho aqui com vocês o código, se quiserem escanear, se quiserem fazer a leitura. Aqueles que não conhecem, nós operamos com uma lista de e-mail com operadores. Temos mais de 1.300 membros nesta lista. Tratamos sobre temas técnicos de todo tipo, consultas que vocês podem ter, os especialistas que fazem parte do LACNOG ou do grupo de trabalho. O que vem operando redes há muito tempo com sua experiência, contribuem para essas discussões realizadas na lista de e-mail. Para aqueles que não fazem parte, praticamente, para nós, esse seria o link, o vínculo direto com o LACNOG. Ou seja, fazer parte da lista de e-mail é o vínculo maior, o principal com o LACNOG, para todos esses que se unem. Aqui temos outro código, se quiserem escaneá-lo, vai nos levar ao nosso outro website, para que vocês procurem mais informações, para que possam entrar na web e ter mais informações sobre os grupos de trabalho. Aqui vocês têm essa informação. E vocês podem saber quem é a pessoa que dirige cada um desses grupos e mais detalhes sobre as operações do LACNOG. Esses são os grupos de trabalho que nós temos, que estão ativos atualmente. Temos um novo chamado... Bom, não é novo, já existia há tempos, mas agora estamos focando mais iniciativas para trabalhar junto com os operadores de redes de cada país. Os NOGs nacionais e daí também, como LACNOG, queremos focar nesse trabalho para ter uma aproximação mais direta, para estar mais perto de vocês, não só nos eventos. Os grupos de trabalho que temos são aceitação universal, boas práticas de BICOP, grupo de capacitações, DNS, grupo de roteamento, IETF, IOT. Temos o grupo de medições da internet, NOGs nacionais e o Peering Forum. Cada um deles tem um diretor. Como eu disse na página web, vocês podem obter mais informações sobre quem é esse diretor. E vou pedir... Sabemos que vários já foram embora ou não estão presentes nesse momento, mas se os membros do LACNOG ou dos grupos de trabalho ou do comitê de programa, aqueles que estiverem presentes aqui na sala, se puderem se levantar para que as outras pessoas possam conhecê-los e ver quais são as referências que nós temos para qualquer consulta que eles tenham, por favor, fiquem de pé. Comitê de programa, grupos de trabalho, que possam dar informações mais detalhadas sobre o LACNOG. Tomás, Hernán, Jorge, por favor, levantem, Hugo. Aqui com essa luz não dá para ver muito. Mas aí estão. Não, realmente daqui não dá para ver muita gente. Nós, com o LACNOG, o nosso grupo de trabalho de NOGs nacionais, vamos começar a fornecer uma série de ferramentas para os operadores de rede, para que esses grupos que já estão formados por país, há muitos países que já têm o seu grupo formado, ou esse grupo de operadores de rede do país, ou há muitos países que não puderam se unir como grupo. Então, nós apoiamos esses NOGs a partir da sua formação, aqueles que já estão também, agora queremos apoiá-los com ferramentas. Para primeiro funcionar como host nos websites, se quiserem ter conteúdo em algum site onde puderem difundir, junto com a comunidade, eventos que vão fazer com o seu país, ou com os seus provedores, informações que podem estar no seu website. Então, nós vamos começar, ano a ano, a selecionar três NOGs nacionais ou três países, e vamos começar a apoiar tanto os NOGs que já estão formados ou a formação em si. Dar a eles as ferramentas para que tenham as suas reuniões virtuais, seu apoio, com acesso a alguns ambientes de laboratório virtual, para que conheçam ou possam colocar a prova, testar diferentes ferramentas ou que possam usá-las como ferramentas de capacitação. nas diferentes iniciativas, ou os grupos de... alguns apoios também presenciais. Aqui deixo para vocês um e-mail. se vocês quiserem... Bom, inscrever-nos e começar a visualizar o apoio que nós damos a partir do LACNOG. Compartilhe aqui os nossos sites para que vocês tenham mais informações. Podem entrar na página web. Aqui falta muito pouquinho para terminar o evento, mas se tiverem perguntas, ainda estamos... temos vários do LACNOG que andamos por aqui. E se não, vocês podem ir diretamente aos e-mails, porque nós estamos à disposição para atendê-los. muito obrigada. Muito obrigada, Erika, pela sua apresentação da diretoria do LACNOG. Vamos continuar a sessão. Agora vamos passar a palavra a um orador... um... 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 um medic.